A Petrobras anunciou para hoje o sexto aumento no preço médio do gás de cozinha desde junho. Vamos então ao vivo até Chapecó com a repórter Marina Oliveira que tem mais informações para a gente. Bom dia Marina, qual a explicação da companhia para tantos aumentos e em tão pouco tempo? Bom dia, a justificativa da Petrobras é a alta na cotação dos mercados internacionais. Desde junho o preço vem sendo revisado mensalmente e desde então já foram seis reajustes e apenas uma redução. Nas distribuidoras o botijão de até 13 quilos deve ter reajuste de 8,9%. Mas ainda não se sabe como esse aumento vai chegar ao consumidor. Segundo a companhia, os reflexos no preço final do gás de cozinha vão depender dos repasses feitos pelas distribuidoras e revendedoras. O consumidor começou o ano pagando em média R$ 55,00 pelo gás de cozinha. Até a semana passada esse valor já estava na casa dos R$ 65,00. Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito, o Sindigás, informou que o reajuste deve ficar entre 7,3% e 9,9%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.